Salve, salve galera! Mais um vídeozinho pro canal, Alisson Motovlog Galera, domingão! Tô aqui na Avenida Osório de Paiva Tô indo ali no supermercado fazendo as compras Levando a esposa aqui, né? Na garupa Galera, já deixa o like aí no vídeo Queria pedir aí que você se inscreva, se você não é inscrito Pra quem não me conhece, eu sou Alisson Motovlog Motovlog aqui de Fortaleza Pois é, galera, vamos lá Tô chegando ali no supermercado Atacadão Supermercado aqui que fica próximo à minha casa Geralmente eu faço as compras lá Eu já fiz até um vídeo lá, mano, fazendo as compras lá Aí a última vez que eu fui lá Os funcionários me conheciam, mano Aí vieram falar comigo Me conheciam... Porra! Sinal fechou, caralho Os funcionários vieram falar comigo porque Eu tinha feito um vídeo lá, né? Aí eles viram no YouTube Aí um dia eu tava lá e eles me conheceram É massa, foi massa, ó Tem um anunciou ali, mano Melhore seu desempenho Problemas de ereção Sinal abriu, bora lá Galera, Atacadão fica bem ali, ó Tamo chegando Deixa o avião passando ali, ó Bem baixinho, ó Pra quem não sabe, aqui tem um... Tem um aeroporto Bem pertinho aqui, dá os olhos de paiva Os caras ficam pulando de paraquedas lá Chegando aqui na Atacadão, galera Dobro aqui pra... Esquerda Bora lá Chegando aqui no supermercado Fazer as comprinhas Encher o bucho da mulher Pensa numa mulher pra comer Come mais do que eu, a mulher, mano Chegando aqui, estacionar a moto Deixar aqui embaixo Que pode chover Desce Deixar aqui embaixo Que pode chover Galera, vou mostrar uma coisa aqui Uma modificação que eu fiz na moto Tcharam! Baú Galera, pintei o baú de azul, ó Não sei se ficou bom Mas eu gostei, hein Pra diferenciar, né, a moto Que tinha muita tenereia aqui, mano Tudo tenereia com... Tenereia azul com baú preto Aí dessa vez eu pintei pra ficar diferente, né? Galera, vou lá fazer as compras É... volto já, valeu! Duas horas depois... Tá gravando Salve, salve, galera Galera Acabei de fazer as compras aqui no atacadão Supermercado aqui de Fortaleza Agora eu tô indo ali pegar a mulher Bora lá Galera, atacadão Fica aqui na Osório de Paiva Sempre faço as compras aqui Aí vim Trazer a mulher pra comprar aqui, né? Mas agora eu tô indo ali pegar ela no carrinho Estacionar aqui Pra encher o baú da moto Tô aqui minha esposa Galera, eu queria mandar um salve aí pro Gabriel Trabalha aqui no atacadão Me conheceu aqui Ah, fui reconhecido, galera Tô famoso Cadê ele? Ah, tem uns caras que me conhecem aqui, mano Eu já fiz um vídeo aqui no atacadão, né? Aí Os caras me conheceram aqui Mas por enquanto agora eu só sei o nome do Gabriel Que tava ali e me atendeu no caixa Aí eu sei o nome dele Depois aí que eu vim aqui de novo Eu pego o nome dos caras aqui Que trabalham aqui pra eu Mandar um salve pra eles Beleza? Sou que nem criança, mano Só compra o bagulho Só compra o bagulho Cadê ele, ó? Tá passando ali, ó Depois eu já assisti o vídeo e vai ver ele Acho que aqui tá... Galera, eu pintei o baú de azul, ó De noite fica bonito, ó Pera aí, Daniela Ó Vê se aí caber Ó, aqui, ó, aqui Ah, agora tá comendo Acho que cabe mais uma besteirinha aí Bota aí Bota as canetas aqui Tem que caber tudo, né, galera? Vista isso aí de vídeo Acho que ainda cabe mais uma besteirinha Desce aqui, ó É só jogando aqui no baú, galera Tem que caber, hein? Encerrou, pronto Acabou Não cabe mais, não Galera, ó Pintei o baú de azul, ó Tinha mostrado ali pra vocês antes, né, né? Atacadão supermercado Vou falar com o gerente aqui pra ele me dar um desconto aí Que é Eu tô só fazendo propaganda aqui pro mercantil dele Pra mercado, né? Três minutos já Vixe Galera, eu vou encerrando aqui e volto já, beleza? Valeu Galera, vamos embora Vamos embora pra casa Tá de noite já, mano Seis horas da noite Pronto Vixe, Mari Tá pesado, mano Sobe, mulher Pega Vai Segura Por que que eu levei um aqui? Não Dá pra levar? Bossa Bora Pra casa Pois é, galera Quando você cresce, você tem que pagar a conta Tem que fazer compra Quando você é pivete, né, criança Seus pais Seus pais que faz isso, né Mas Quando você cresce Você tem que comprar as coisas, né Trabalhar Nada é de graça Atacadão, ó Nada é de graça, galera Vixe, buraco Ufa Ufa Nada é de graça A não ser que você roube, né Tem um ônibus aqui atrás Pois é, galera Vídeozinho rápido Obrigado aí por assistir Deixa o like Quero mandar um salve aí pros funcionários aí do Atacadão Que fala comigo Gabriel Aí tem outros lá Tem mais dois Só que Eu não vi eles não Não sei o nome deles Mas a próxima vez aí Vai dar certo Falar com vocês Beleza Valeu, galera Tamo junto